Lançamento de exclusividade, canal beat funk É o canal beat funk É o canal beat funk Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada Chega em festa de book house Tá com marcha vivendo da G, S, E, A Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada Chega em festa de book house até fora Tá com marcha vivendo E eu mesmo, e eu mesmo sou um dos cara Que conhece o cara, que cola com o cara Que fala pro cara, sei que ele gosta que chame ele Mas se brotar da nada, que ele se ataque com é Revoada, calma Que o menor cara não corre no teste de nós, se tá de foguete E vai no forte, só tem outra volta, cê tira atingido Na minha festa não cola com é, só me recitou Pra confirmar que tô recado, que o cara mandou Que tem festinha, tem hoje barinha Pode ficar, relaxa contigo Chama essa amiga bandida Mas vem sem medo Se envolve na minha Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada Chega em festa de book house até fora Que eu tá com marcha vivendo Com essa revoada Com essa revoada, calma Que o menor tá não corre no teste de hipnotes Se tá de foguete E vai no forte, só tem outra volta, cê tira atingido E ferido, ficou Festa não cola com é, já me recitou Pra confirmar que tô recado, que o cara mandou Que tem festinha, doce barinha Pode ficar, relaxa contigo Chama essa amiga bandida Mas vem sem medo Se envolve novinha Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada Chega em festa de book house Que eu tá com marcha vivendo Vai que vai que vai Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada Chega em festa de book house Que eu tá com marcha vivendo Com essa revoada, calma Tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer Toma a segura Vou dar-se invejoso Pequeira fogo Falando de pura pá Tô na rua Pião giro louco Tô pela madruga Se ela quer Toma a segura Vou dar-se invejoso Pequeira fogo Vai DJ Parabéns pra ela Muitos anos, muitas Falando de para pá E olha a picadinha Dos menor maloca que veio da favelinha De pionada pra tacar no varas Sapo Que pipoca, sapo Puro de lagarto Serve para Daqueles que eu não gosto Não gosto Não gosto Romalho, neguinho no puro ar Só que hoje mesmo não quero falar de treta Quero mais de quatro, treta Bec na seda E aquela linda morena consciente Vou pagar sua janta e ela paga sobre mim Tô na rua Pião giro louco Tô pela madruga Se ela quer Toma a segura Vou dar-se invejoso Pequeira fogo Falando de para pá Tô na rua Pião giro louco E se ela quer Toma a segura Vou dar-se invejoso Pequeira fogo Falando de para pá Daquele jeitão Essa é a primeira versão, né? A segunda não vai mandar mais calminha Mas decidiu dar uma incrementada no bagulho Fazer uma parada Ficou mais ou menos dessa voma aí, ó Ah Cê vai lembrar de toda vez Me tirou na antiga Vai querer fazer um rolê Vai me chamar de vida Cê entra na busca do prazer Igual suas amigas Conta o relacionamento Que é pra não dar briga Tentei te avisar Que o mundo não gira Que por mais que demore A hora vira Cê não colaborou E agora olha como eu tô no giro louco Na madruga Parabéns pra ela Muitos anos, muita xiii Falando de para Para e olha a picadilha Dos menor maloca Que veio da pavelinha Tarde, pião, na Europa Taca no vara, na gringa Sal É que pipoca Sapo Coru de lagarto Serve pra Daqueles que eu não Ponto Não gosto Não colo Olha o neguinho No puro ar Só que hoje mesmo Eu não quero falar de treta Quero mais de 4, 3 Back na seda E aquela linda Morena com certeza Vou pagar a sua janta Tô na rua Pião giro louco E se ela quer Toma segura Vou dar sim Beijos Pequera Pô Bala noite Pura Vai Tô na rua Pião giro louco Tô pela madruga Se ela quer Toma segura Vou dar sim Vão giro Pequera Quebra Quebra Vagabundo Pra colher Hoje ela vai Revoar Ela vai Entender Meus trutas Veio pra Ficar Seja Bem-vindo ao Paraíso Tropical Pega fogo De dezembro Ao carnaval Ilha Bela 35 graus Balancha no mar Momento surreal Seja Bem-vindo ao Paraíso Tropical Que pega fogo De dezembro Ao carnaval Ilha Bela 35 graus Balancha no mar E hoje Hoje eu tô campanando Melhor gente Para andar encostando Pelo jeito é praia Ilha Bela Fim de ano E a rabetuda Que sempre me desprezava Vai ficar em casa Assistindo Roberto Carlos Que estas gatonas Já fechamos Baita um ar Enjoado É só canhão Tô canando Banho de mal Que nós tá precisando Pra começar Daquele jeito E o grec é de malandro Hoje não tá sul Mas eu já paguei veneno Quanto só O que tava tendo Era chevette Nossa luz Hoje é lá de escadu Eu te vi lá na sul De peãozinho Tava com a diabo azul Então bora lá mais um Vão comemorar progresso Que conquistamos Próximo seja fé Prosperidade Igualdade Felicidade De bondade Vai DJ Seja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Iravela 35 graus Na lancha no mar Seja bem-vindo ao paraíso tropical Pega fogo de dezembro Iravela 35 graus Na lancha no mar Eu vou explicar de novo Os maloqueiros atracou na pista E o destino foi Guarujá Vagabundo tá tipo turista Dando aquele jet só pra gastar Mas fevereiro o carnaval é vida E as fichas a goza paga pra colar Só morena pique de passista Tá tipo beleza Deixa Deixa os moleque fogar Deixa os moleque viver Nós tem muito pra contar Amém Nós tem muito pra colher Hoje ela vai voar Ela vai entender Meus truta veio pra ficar Seja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Iravela 35 graus Na lancha no mar Seja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Iravela 35 graus E eu dou e vem naquele arroz de mil graus Ah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que eu conheci o amor e a decepção Depois do damas que vivem primeiro meu coração Tudo sempre de aprendizado, olha nosso irmão Toque da BMW na Vila Fundão Não quero mais você, para a estiração Mas tive que aprender com a dor da solidão Agora é pra muito lazer e o momento tá bom De amor eu não vou morrer Sei não, se pra voltar faço que é a melhor opção Fora a marcha em plena essa porra é melhor Eu sei que você fez lá no passado, me tirou, deixou Sei não, se pra voltar faço que é a melhor opção Fora a marcha em plena essa porra é melhor Eu sei que você fez Eu mesmo não pare a loucura, a você me desculpa Pois voltei, eu amassei no cacete as cavala pela Acelerei Fora a marcha em plena essa porra é melhor Eu vou falar, eu vou falar Imagina meu bolaná pra pintor voar Abrautou a danada, levando a garra Fudei uma danada na TV, nem tempo pra nada tomar água Só fala o que passa que eu passo na praça Tuas bolas, só me liga se não for pra brigar na cama Você siga a direcioninha de sassa Me liga as capirambinha, eu tenho que ir lá beber de sassa Vai confirmar, ó Se não, se pra voltar faço que é a melhor opção Se for a marcha em plena essa porra é melhor Sei que você fez lá no passado, me tirou Sei não, se pra voltar faço que é a melhor opção Vou levar a marcha em plena essa porra é melhor Eu sei que você fez Na cautela, ó Cê já fechou, vindo hoje nem fecha mais Tô sem perguntar quem quer tirar minha paz Então pequena, vai, vai, vou pôr fogo no trás Mas já no Hyundai, tentei virar um indicado Fica com a gata, trampava pra caraca Fica pra dar o melhor, mas ela só reclamava Enciumada, eu que não quero Bem, eu prefiro ficar só Não vai ter mais oi volta Na sua cara eu vou bater a porta Só abrir pra atender, eu só acho a voz Que já me ligou perguntando se eu tô solteiro E me dizendo, filhinha no rei Então essa que é a cota Tchau pra quem namora Na tarde compromisso e de aliança Relação só se for com cem grama Sem bucana Sem nota de peixe, sem piranha Sei não Se pra voltar faço que é a melhor opção Foda é mais de plena, essa porra é verão Eu sei que você fez lá no passado Mentira ou deixou Sei não Se pra voltar faço que é a melhor opção Foda é mais de plena, essa porra é verão Eu sei que você fez Sei não Sei não Eu sei não Sei que você fez É mais de plena, essa porra é verão 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 Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, casa danada do outro lado Não está pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Reboada, casa danada do outro lado Não está pesado, mas tá ligado Quem é de que eu pique empresário Revolucionário contando papo Bigode da chato E a morena, gata da norte, colou de sapato Hoje eu vou que voltar no toque, mano, desvarado Então se liga, com boca sandida Avisa que hoje é boludo, lá com o gordinho, mesma pinta Avisa, pinta, faz o que você quiser Hoje é tomador, você calmou o amor O pastor chegou, reclamizou E ela pensou que era calma Quando eu parei para cima, Deus chegou, reclamizou E agora a cara muda Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, casa danada do outro lado Não está pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, casa danada do outro Não está pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tava assim, ó Tava assim, ó Fumando uais, tomando gin Bandido em outras contagens, só quer sorrir Admino na paisagem, de Paraty Na vida só tô de passagem, quero curtir Quarenta e cinco graus, estola a festa, a veragem Vou disparar e herde, a lente espelhar Nosso time é nada, vó de anota clara Meus parceiros contam forte naquela Só uma dica inteligente, que conta muito Igual os angústicos, posso me amar Amigo sujo, eu sou chato, pai, ela sou chupa Sem simpatia, vai na cadência Independente do momento, nada é mais no pé da letra Sorriso no osso, uma pós de panameira Revoada, ela achou que não faz careta Bota nessa porra, amassar Tchau, brigado, forte abraço Hoje é reboada, casa danada do outro lado Não está pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar Tchau, brigado, forte abraço Revoada, casa danada do outro lado Aí, rapaziada Logo mais vai estar com estuda também Mas é só pra confirmar, tá ligado, mano? Aí Aí, esse é o papo, tá ligado, rapaziada? Calma que vai chegar a sua vez É na passada, é na cautela, é na cadência Daquele jeitão, show livre Mal satisfação, daquele jeito, todos maloqueiros Mas só pra confirmar mesmo, rapaziada Vamos daquela lá que não mandou no comecinho Que o bagulho foi uma energia de mil graus, tá ligado? Um, dois Um, dois, três, aí Aí Foi mó satisfação estar presente com vocês, tá ligado, mano? Que Deus abençoe a vida de geral Geral presente aqui Geral trabalhando aí Os parceiro da câmera ali, os parceiro de lá Os parceiro que tá em casa acompanhando Sem exceção, que Deus abençoe a vida de geral Muita luz, muita paz e muita fé na caminhada sempre Daquele jeitão certo, rapaziada Só pra confirmar mesmo que a energia é boa Ah, os maloqueiros atracou na pista E o destino foi Guarujá Vagabundo tá tipo turista Dando aquele jeitão só pra gastar Fevereiro, carnaval é vida Vixe a goza paga pra atolar Só morena, pique de fascismo De puro beleza Deixa os moleque folgados Deixa os moleque viver Nós tem muito pra contar, amém Tem muito pra colher Hoje ela vai revoar Ela vai entender Meus tuta veio pra ficar Seja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao canhaval Ilha Bela, 35 graus Pra lanchar no mar Vê DJ Seja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao canhaval Ilha Bela, 35 graus Pra lanchar no mar E hoje, hoje eu tô campanado Melhor gente pra nadar encontrando Pelo jeito é praia Ilha Bela, fim de ano E a rabetuda que sempre me desprezava Vai ficar rica, assiste o Roberto Caro Que as cintas gato, nós já fechamos Vai dar um nariz E o ar é só canhão tocando Vai de mal que nós tá precisando Pra começar daquele jeito Que eu já nada sussurro Mas eu já paguei veneno Quanto só que tava tendo Era a chevette, não salu Ou se ela descaldu Tive aqui na show livre De peãozinho Então vá depois Então bola mais um Pra comemorar o progresso Que conquistamos Próximo seja fé Prosperidade, igualdade, felicidade Nova era tá na casa Seja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao canhaval Ilha Bela, 35 graus Pra lanchar no mar Cheja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao canhaval Ilha Bela, 35 graus Pra lanchar no mar Vou contar um pouquinho da minha história Tá ligado, rapaziada? Lembrei do tempo do barco cheio de roteira Lembrei da coroa chorando sem nada na mesa Lembrei também que por prensado já faltou até cedo Hoje nós só fomos gelado e minha mesa tá cheia Poder falar de toda vez que eu já pensei em parar Só porque Zé Pobin falava que amanhã chegar Lembro também que vários tolou pra desmotivar Foi minha fé no Criador que me fez caminhar Hoje eu falei com o Pai nas oração Pedi pra ele atender todos os perdão Pedi pra que eu não sofra de ilusão E quem enxande amou meu coração Hoje eu livrei dos meus parceiros que não estão Batei o maior saudade de todos os irmãos Eu entendi que se eu perdesse minha fé no mestrão Era o mesmo que me entregar de cara pro mundão E eu hoje mesmo Acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agradeci ao Pai Eu prometi que eu não vou destes, não paro mais Eu prometi que eu não vou destes E eu hoje mesmo Acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agradeci ao Pai Eu prometi que eu não vou destes, não paro mais Me prometi que eu não vou desistir Lembro da sala que era pra improvisar Lembro o pão velho que nós fazia tocar Lembro da telha que se chove a brilhar E aquela mesa a maior tristeza veio sem nada Hoje é picanha, a cerveja tá gelada Minha mãe na goma de madame na quebrada Meu sono tá só pra dar uma marolada Graças a Deus eu vi minha vida transformar E eu vou ti mesmo Acordei vencer Dobrei meus joelhos, agradeci ao pai Eu prometi que eu não vou desistir, não paro mais Eu prometi que eu não vou desistir E eu vou ti mesmo Acordei vencer Dobrei meus joelhos, agradeci ao pai Prometi que eu não vou desistir, não paro mais Prometi que eu não Vida longa pra quem se arrisca Brinde a liberdade Viver é a meta já que estamos de passagem Busca almeja a melhoria Enfrenta as dificuldades Quem não busca a melhoria Chora as infelicidades A vida é como a chuva Aprecie cada gola Antes que tudo acabe Aproveite os momentos Seja sol ou lua Calor ou garoa Viva pra ser feliz Antes que feche o tempo Olhando o céu Me relenta Os meus amigos Que partiram sem se despedir Cresci aonde O imprimo e o perigo Usa o dinheiro e o luxo Pra seduzir Nessas eu vi vários Certo ter seu fim Eu vi vários amigos Se perder onde eu nasci Tentando se levantar Vi vários cair Eu lhes pergunto Meu Deus, por que tem que ser assim? Meu Deus, minha vida Eu entrego aos planos seus Eu entrego a tua mão Meu Deus, minha vida Eu entrego a quem me dê Faz morada no meu coração E eu morro em ti mesmo Acordei bem cedo Dobrei meu joelho Agradecia ao Pai Eu prometi que eu não vou deste E não paro mais Eu prometi que eu não vou deste E eu morro em ti mesmo Acordei bem cedo Dobrei meu joelho Agradecia ao Pai Prometi que eu não vou deste E não paro mais Então acende a tranquilidade De viver bem Que o nosso maior troféu Sempre foi nossa melhoria Se uns fala Me diz o que é que tem Sempre tem um porém Tem que ir na correria Então não deixa pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde O tempo vai passando Se não vai aproveitar Vai ficar aí mostrando Você vai lá buscar Que melhor do que tentar É você competir E tem várias situações Que as vezes nós acha Que nós não vai conseguir passar E Deus sempre comigo Pra me sustentar E Deus sempre contigo Pra te sustentar Ah, ah, ah Hoje eu trombei Com os aliados Me lembrei De levar as fitas Do campo de vá Da água fria Que sai da pica Que nós sempre se trombava Pra poder soltar os pipa E sempre que nós pode Vai relembrar das antigas E eu Hoje mesmo Acordei vencer Dobre meu joelho Agradecia ao Pai Prometi que eu não vou desistir Não paro mais Prometi que eu não vou desistir Hoje mesmo Eu acordei vencer Dobre meu joelho Agradecia ao Pai Prometi que eu não vou desistir Não paro mais Eu dou dor em meu bom bom Vai que vai Lançamento exclusividade Canal Bitfunk É o canal Bitfunk É o canal Bitfunk É o canal Bitfunk